Pra poder gravar. Beleza? Todo mundo tá vendo aí os inscritos? Sim? Sim. Então, vamos lá. A gente tava na fermentação alcoólica, né? Então, uma outra coisa que é importante a gente dizer da fermentação alcoólica aqui, gente, que às vezes a gente vai ver em mercado ou numa propaganda que existe uma tal chamada bebida destilada, tá? Que é o caso de cachaça, uísque, gin, que tá muito em moda agora aí com o povo e outras bebidas que a gente chama de destilada, tá? Essas bebidas, elas já foram fermentadas um dia, tá? Pra chegar, pra produzir o álcool que elas têm, elas precisaram passar por um processo de fermentação primeiro, tá? Mas depois elas sofrem outro processo químico pra chegar no que a gente chama comercialmente aí de bebida destilada, tá? Mas elas sofreram fermentação, tá? Tá, era isso, eu acho. Isso, isso, isso que eu queria dizer. Opa! São muitos papéis, eu fico perdida até lá. A fermentação e tem um terceiro tipo de fermentação que é a fermentação chamada de fermentação assética, tá? Que é a fermentação que vai produzir vinagre, tá? Vinagre lá que a gente usa pra limpar a casa, pra temperar comida, pra ferver a salsicha do cachorro quente e pra passar no pé quando tá com chulé e um monte de coisa, tá? Qual que é o final, né? O resultado da fermentação assética é a produção de ácido assético que é o nosso vinagre, né? Nosso vinagre de cozinha ele tem aí um pH pra ser usado como alimentação, né? Mas tem outros tem outros a gente pode ter outras concentrações de ácido assético que são geradas na fermentação assética que são usadas para outros fins químicos, tá? Também vai ter a produção de só duas ATPs no final, tá? E diferente da fermentação láctea da fermentação alcoólica que eu tinha uma levedura, né? um grupo lá, um indivíduo do grupo dos fungos nos celulares aqui vai ser uma bactéria, tá? E essa fermentação assética ela pode usar variados glicose que vem aí de variados fontes, né? A gente tem, por exemplo, que a gente vê lá na farmácia no supermercado um tal de vinagre de arroz, né? Então a fermentação ali foi feita à base de arroz, do açúcar, do amido que eu tenho no arroz da glicose que vem do arroz, tá? Eu posso ter fermentação Então cada tipo de vinagre que tem é feito de um tipo de substância? Tipo, vinagre de maçã ele é feito em cima de algo que tem na maçã? Sim, em cima do açúcar da maçã, tá? Em cima da glicose da maçã Ah, que legal! O arroz em cima do açúcar que é extraído lá do amido, né? Do arroz O vinagre de vinho, né? É do açúcar da quantidade lá de carbonos que eu tenho no vinho, tá? O vinagre de álcool é a base do álcool Então o vinagre de álcool é engraçado porque ele passa por duas fermentações por fermentação alcoólica e por fermentação acética, tá? Então a gente consegue fazer vinagre, por exemplo, gente de banana, né? De coisas que tenham bastante glicose ou frutose, né? Que tenham glicose, tá? Então tá jeito de fazer vinagre de banana vinagre de manga Só que os que rendem mais, né? Que têm mais produção é o arroz é a maçã o maçã que a gente vê no supermercado arroz, maçã o vinho e o álcool Até se a gente for ver a comparação de preço lá o vinagre de arroz e de maçã são os mais caros porque o processo é um pouco mais complexo e o de vinho é mais ou menos e o de álcool é sempre o mais barato porque é a maior produção que a gente tem de álcool ele é mais produtivo a fermentação é mais produtiva tá? E Fala, Isaac Vinagre de manga que evolução Depois você poderia explicar de novo a questão da fermentação alcoólica? Sim Sim Eu também fiquei muito perdida nela Sim É porque a gente teve que cortar lá né? Mas eu vou voltar só um minutinho E todos esses o que a gente chama de fermentação gente é um processo de glicose tá? Então todas essas fermentações aí ela roda como roda a glicólise lá na respiração celular tá? Então ele é um processo de glicólise ela tá oxidando incompletamente a glicose tá? Voltando lá na fermentação alcoólica tá? Então a fermentação láctea a gente viu que o açúcar né? Que é usado aí pra produzir as ATPs a glicose vem do leite né? Dos leites em geral em geral ou acontece nas nossas células musculares tá? A fermentação alcoólica tá? O o final o produto final dela vai ser álcool etílico tá? O etanol o álcool que a gente usa aí pra limpar a casa pra lavar a mão pra pôr fogo na churrasqueira na lareira tá? É essa fermentação alcoólica ela vai gerar tanto o álcool né? Ela vai ser usada no processo de produção de álcool e também o pão quando a gente produz pão a gente também tá fazendo fermentação alcoólica tá? Aí alguém vai falar pra mim assim professora a história que eu já tinha contado mas o pão não tem gosto de álcool né? O álcool ali ele vai ser evaporado no forno quente né? Ou na frigideira quando a gente faz um pão que não vai no forno tá? Pelo calor então não vai ter gosto de álcool porque isso vai ser evaporado no pelo calor vai ser evaporado pela presença né? Pela incidência de calor ali tá? Todos os tipos de fermentação vão gerar no final cada glicose vai gerar duas ATPs tá? Então sempre a geração de duas ATPs tá? E na fermentação alcoólica além da liberação do álcool eu também vou ter a liberação de gás carbônico tá? Por causa da alta concentração de por causa do carbono né? E da respiração fermentação alcoólica comumente não acontece em meio ela não é não é feita por indivíduos que são anaeróbios estritos tá? são por anaeróbios facultativos tá? Por isso que a gente não precisa de uma cápsula fechada pra fazer um pão né? Se a gente colocar ele no ar sovar ele no ar deixar ele crescendo a gente tampa com um pano né? Mas não é uma cápsula fechada ali que não tenha vamos colocar entrada nenhuma de ar tá? Então no final a fermentação a fermentação alcoólica ela tá mais ligada com os organismos anaeróbios facultativos facultativos tá? Eu vou ter a liberação de gás carbônico aonde a gente comprova professora mas como é que a gente comprova que eu coloquei lá comprei o fermento o fermento biológico lá na padaria no supermercado né? Aquela a levedura o fungo que a gente encontra né? Nos pacotinhos sequinhos no supermercado tá? Eles até vendem por quilo porque a minha mãe fazia pão assim com esse sim Qual o nome gente? Com esse fermento Com o fermento biológico que a gente chama de fermento biológico tá? E tem também um jeito de comprar ele vivo vamos colocar assim que ele não tá seco tá? Que são uns uns tabletes umas umas coisinhas que parecem um chocolate sabe? Um pedacinho de chocolate tá? Como é que eu comprovo que tem gás carbônico que sai gás carbônico dessa reação professor? Quando eu corto um pão gente eu vejo que tem buraquinhos dentro do pão não tem uns buraquinhos quando a gente corta o pão? Né? Aquela massa que era pequenininha vira enorme né? A Bruna sabe bem lá que a mãe dela fazia pão ela deveria observar Nossa o negócio cresce de uma forma Que crescia Cresce mesmo No calor cresce mais quando tá frio não cresce Sim Esse crescimento é porque a fermentação tá liberando o gás carbônico e como ali é fechado né? Aquela massa de farinha tá fechada ele começa a dar bolhas né? Então aquelas bolhas pro pão ficar fofinho porque tem que amassar bem pro pão ficar fofinho? Justamente pra poder produzir bastante gás carbônico né? Pro gás carbônico ficar bem compactado ali dentro assim e ele subir a massa né? E dar aquelas bolinhas que fazem o pão ficar fofinho Tá? Professora Pera aí Fale Isaac Então o gás carbônico é um dos um dos motivos pelo crescimento da massa no forno? É porque ele vai ficando ele vai abrir ele vai gerando gás carbônico ele vai abrir naquela cavidade que ele tá ali né? E o forno vai fazendo a evaporação do álcool no caso do pão né? Vai fazendo a evaporação do álcool e o gás carbônico vai sendo liberado então por isso que eu tenho aqueles pães de fermentação longa não sei se alguém já ouviu falar disso pães de fermentação que ficam fermentando aí 15 horas 20 horas são uns pães cheios de buraquinhos por dentro porque ali liberou bastante gás carbônico Geralmente eles também são bem fofinhos né? É por exemplo o pão italiano tem bastante desses buraquinhos porque é uma fermentação longa né? O chamado pão italiano que é uma fermentação longa tá? Tudo bem gente? Deu pra entender a diferença entre respiração celular e fermentação? Fermentação não tem tantos detalhes assim né? Mas é importante a gente saber Sim é importante a gente saber da fermentação gente é a importância dela bem econômica econômica pra gente de produção dessas coisas que a gente consome bastante no dia a dia Diga Lívia A fermentação ela acontece sempre nos seres unicelulares e consequentemente ela acontece no citoplasma Sim Sim E a respiração celular ela pode acontecer no citoplasma e na mitocôndria? Ou no citoplasma da mitocôndria? Não ela acontece na cito... A glicólise vai acontecer nos seres eucariotos tá gente? Seres eucariotos a glicólise vai acontecer no citoplasma e o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória na mitocôndria tá? Já nos procariotos vai acontecer tudo no citoplasma Sim? Então nos seres eucariotos metade do processo acontece dentro da mitocôndria e a outra metade do processo acontece no citoplasma É, na verdade um terço né, Lívia? Um terço da respiração celular acontece na citoplasma e dois terços na mitocôndria Ah, ok Ok Porque vai ser só a glicólise que vai acontecer no citoplasma Sim? Entendido, gente? Ah, professor eu ainda tô com a sermentação mas tá indo Tá Eu tinha pensado em falar hoje de fotossíntese e quimiosíntese mas eu acho que vai ser um assunto muito muito assunto pra hoje tá Mas eu vou falar só algumas coisas pra gente já ir incorporando isso nas nossas vidas Pode ser? Pode Ai, meu Deus agora quando eu for comer pão já era, né que eu vou ficar pensando em todas as negócios É bom que a gente fica pensando Nossa, eu tô comendo gás carbônico Não, não tem mais gás carbônico aí, gente O gás carbônico ele também sofre Por que que o pão vai crescendo quando eu ponho dentro do forno? Porque o gás carbônico também vai embora ele só deixa o buraco que ele abriu Ele vai junto com o alco etílico, né Ele vai junto com o alco etílico ele só deixa o buraquinho Tá O que que acontece, gente? Eu estive aqui sabe a pichação na parede Então é isso Eu vou só voltar aqui Na verdade o gás carbônico esteve aqui Opa Tem tanto trem aberto que eu não sei nem onde que eu tô mais Peraí Não, não é essa a fermentação que eu quero Opa É aqui Deixa eu fechar uma coisa porque senão eu não vou conseguir abrir a outra Deixa eu salvar isso aqui A área de trabalho Salvar na área de trabalho Depois eu arrumo isso Fala, amor Então tem alguns seres procariotos que realizam respiração celular ou os seres procariotos só realizam a fermentação? Não Os seres procariotos fazem as duas coisas a respiração e a fermentação Ah, ok Tá Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o que eu quero Sim Todo mundo tá vendo aí? Faltou síntese aqui, meu síntese Tá carregando Aí, foi Sim Foi Só pra gente aproveitar o tempo que a gente tem aqui ainda que são meio dia e dez daqui a pouco o negócio cai de novo E a gente tem que almoçar meio dia e meia senão as mamães brigam comigo Essa professora da sexta fica segurando meu filho pra almoçar Né? É, professora A gente tem que falar da parte das tochas que elas vêm com um monte de tochas na mão tipo, pra te queimar Brincadeira Que isso, gente? Meu Deus Tô brincando Meu Deus Isso apareceu Quando a gente viu aí a respiração celular e a fermentação que a gente acabou de ver A gente viu que a célula usa isso A célula produz lá as ATPs pro metabolismo Pra ela usar lá pras diferentes funções do corpo Tá? E dentro dessa questão do metabolismo Por que a gente come glicose? Por que o corpo usa glicose? Porque é a nutrição pra nutrir o corpo E com isso ele vai lá fazendo suas atividades Pra produção de energia Pra produção de energia Sim Pra obtenção de energia Né? E nessa questão da obtenção de energia A gente tem Dois Diferentes Dois grupos de seres vivos aí Que obtêm energia de diferentes formas Né? A gente tem o grupo dos autotrofos e o grupo dos heterotrofos Né? Quem que são esse grupo dos autotrofos? São aqueles seres vivos que produzem a sua própria energia Né? Seu próprio alimento Que é o caso das plantas e das algas Que vocês estão vendo com o Bianca Não é isso? Ou já viram? A gente já deu uma olhadinha em a síntese e fotossíntese Bacteriana Sim Então a gente tem os autotrofos Né? Que são esses seres que produzem o seu próprio alimento A gente pode conceituar assim Né? Quem são os autotrofos? As plantas As algas e algumas bactérias que vão fazer que é a miossíntese Tá? E os seres denominados de seres heterotrófos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento e precisam correr atrás né? Ou nadar atrás ou pular atrás do seu próprio alimento que são o caso dos heterotrófos Tá? Isso são cogumelos? Sim Que são o caso dos animais e dos fungos Tá? Isso são cogumelos Ah tá Eu peguei uma foto bem assim é diferente pra chamar Não é porque eu esqueci que cogumelos eram fungos eu me perdi aqui Sim cogumelos são fungos Tá? Então quem são os seres autotrofos? As plantas as algas e as bactérias que fazem quimiosíntese Tá? E heterotrófos os animais os fungos os protozoários né? Lá do reino monera são seres heterotrófos porque eles precisam obter alimento de alguém né? Comer alguém vamos colocar assim bem vulgarmente falando pra obter energia tá? Pra poder fazer respiração celular e fermentação tá? E nesse processo de obtenção de energia né? Os heterotrófos não tem detalhe né gente? É só ir lá e se alimentar né? Pegar um autotrófo comumente e se alimentar ou parasitar alguém como é o caso dos protozoários né? Porque eles se alimentam aí de sangue de de tecido humano ou animal né? De tecido animal e no caso os fungos parasitam madeira né? Esses cogumelos no caso eles vão parasitar madeira né? Eles vão degradar aí fazer pegar a energia da celulose e de outra substância que eu tenho na madeira tá? Outros fungos vão obter aí glicose de outra forma né? Como é o caso dos indivíduos lá que fazem fermentação né? Eles vão obter a nutrição deles por causa da glicose que vem lá ou do leite ou do açúcar da cana-de-açúcar ou da beterraba ou de algum outro ser né? que fornece açúcar aí pra fermentação do ácido acético por exemplo tá? E entre seres autotrofos a gente vai ter dois tipos né? De sintetização pra produção de molécula orgânica né? Pra ele poder se alimentar né? Que a gente coloca aí síntese de moléculas orgânicas tá? Ou seja lá na respiração celular e na fermentação a gente comia a glicose né? Aqui no caso da fotossíntese e da quimiosíntese a gente vai produzir glicose né? Ou produzir alguma outra substância que esse indivíduo autotrofo use no seu metabolismo tá? Então por isso que a a fotossíntese e a quimiosíntese entre astros ela pode ser considerada parte dela né? O contrário da respiração celular tá? Dentro dos seres autotrófos né? Algas e plantas elas vão fazer fotossíntese ou seja elas vão converter energia luminosa em energia química tá? Isso pura e simplesmente falando esse processo de transformar energia luminosa em energia química ele tem vários passos que a gente vai ver mais pra frente tá? Mas é basicamente isso que as plantas e as algas fazem tá? Já as bactérias que fazem quimiosíntese né? Elas vão transformar aí né? Energia química né? De alguns compostos denominados de inorgânicos né? Então elas vão transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos tá? Então a diferença da fotossíntese tá ligada à luz né? E a quimiosíntese tá ligada a compostos inorgânicos em orgânicos Fala Isaac Professora os heterotróficos eles fazem quimiosíntese? Não os heterotrófos eles comem os autotrófos Ah Vamos colocar assim tá? Bem reto falando tá? Porque eles podem não necessariamente comer com a boca né? Eles podem sugar fazer alguma coisa mas eles vão se alimentar principalmente dos autotrófos tá? No caso por exemplo igual essa ovelhinha aí do desenho né? O que que ela tá fazendo? Ela tá comendo grama então ela tá comendo um ser autotrófo tá? O fungo ele tá degradando aí as substâncias que a madeira tá fornecendo pra ele tudo bem? Então quem vai fazer fotossíntese quimiosíntese gente são só os autotrófos tá? Heterotrófos não fazem essas coisas heterotrófos só consomem o que os autotrófos produziram tá? Tudo bem? Aham Tudo bem Então o que que acontece? A fotossíntese né? Eu vou ter uma diferença aí de acordo com o ser né? Se é um ser procarioto ou se é um ser eucarioto tá? Aonde vai acontecer a fotossíntese tá? Nos seres professora Fala Lívia Eu posso associar a quimiosíntese com o anabolismo que as moléculas simples são sintetizadas em moléculas complexas? Sim Eu tinha pensado nisso também Não pode ter considerado um anabolismo mas é basicamente o mesmo o mesmo vamos colocar o mesmo conceito Ok A gente tinha estudado isso em bio bio 2 que a Bianca ela tinha falado que é exatamente um anabolismo por isso que a gente tá tentando entender Sim É porque tem umas coisas que eu acho que a gente até Eu não lembrava da Bianca ter falado disso não Uma comparação com a outra tá? Mas os processos a gente pode até podemos considerar tá? Mas uma coisa tem um nome e outra tem outro nomezinho tá? Mas pra gente entender é um pode ser um anabolismo Então o que que acontece? Como se fosse uma analogia Sim uma analogia Igual a história do camburão que pega os elétrons Exatamente Eu também achei uma ótima ideia Ano que vem com a turma do primeiro ano eu vou usar o camburão de novo Ah você vai até me usar Ah é o camburão Vocês vão brincar com a turma do ano que vem que tem um negócio de um camburão Cuidado com o camburão Pode ser a brincadeira com a turma Quando você for dar essa aula você me chama que eu vou lá perguntar eles Tá bom Eu espero que seja na sala que não seja assim como a gente tá aqui assim na minha casa e vocês na casa de vocês Tomara Vamos lá Então a fotossíntese ela vai ocorrer nos seres autotrófos e vai ser essa transformação da energia luminosa em energia química Nos procariotos a fotossíntese ela vai acontecer no citosol já que ele não tem as organelas lá que ele só tem ribossomo Já nos eucariotos a fotossíntese ela vai acontecer dentro dos cloroplastos no caso nas plantas né gente nós humanos animais não temos cloroplastos tá então ela vai acontecer dentro dos cloroplastos tá dentro de dois tipos aí dentro do cloroplasto dentro de duas partes que a gente vai ver daqui a pouco quem são essas partes tá então quimicamente a gente pode a equação né é essa aqui né então de seis de seis de seis gás carbônicos né de seis CO2 mais seis águas tá com a entrada da energia luminosa né que tá essa setinha amarela aqui eu vou ter a formação de uma glicose e de seis oxigênios tá professora fala Bruna os ribossomos eles são estruturas não membranosas sim estruturas não membranosas tá e os cloroplastos seriam membranosas seriam organelas membranosas sim que só vão ocorrer nas células vegetais em algas e plantas nas células vegetais tá bom ok então basicamente a gente tem isso aqui né essa formulazinha essa equação né seis gás carbônicos mais seis águas vão formar uma glicose e seis oxigênios tá e essa formação da glicose e do oxigênio ela vai o que precisa entrar nessa reação é a luz né então a planta lá ou a alga ela precisa estar em contato tendo luz né porque a luz vai fazer os elétrons lá se agitarem tá dentro da reação da fotossíntese que a gente vai ver mais pra frente as etapas tá e além disso como é que esses elétrons né vão se agitar aí vão começar a trabalhar né e por que que a luz é importante né no caso eu também tenho pigmentos fotossintéticos envolvidos aqui tá que é a clorofila que dá a cor verde as plantas né mas também os carotenoides da cor alaranjada e a ficolobina que dá a cor marrom tá então esses pigmentos fotossintetizantes por causa daquela questão da física lá do espectro de luz né a gente lembra que a a questão da onda né que tem aí a questão de uma onda né é a luz ela tem aquela natureza dupla né de ser uma partícula e de ser uma onda tá então é esse transporte né os pacotinhos lá né que que carregam né que fazem essa coisa da luz ser uma onda e uma partícula né que a gente chama lá de fótons né vão ser importantes ah isso é química isso é bem química tá pra questão do que a planta absorve né é o espectro de luz que a planta absorve né qual que é o espectro de luz né a onda eletromagnética é a que vê aí de violeta a vermelho né então é o que é visível pra gente né e é o que a gente sabe que são os pigmentos que a gente conhece das plantas aí eles vão né de um violeta a um vermelho né então é então passa pelo verde né que a gente se a gente for observar aí a maioria das plantas que a gente conhece são verdes tá mas a gente pode ter plantas e algas que são num tom mais né que tem mais carotenoide ou seja mais laranja não que ela não tenha clorofila mas ela tem mais laranja que é o caso da cenoura por exemplo né e também marrom a cor marrom né um avermelhado vamos colocar assim que é o caso de algumas algas vermelhas e de plantas que a gente conhece aí que ficam comumente que gostam mais de ambientes com pouca luz né então elas não têm esse padrão muito das folhas verdes as folhas são avermelhadas amarronzadas de plantas que gostam mais de não que ela goste da escuridão não é isso né mas ela consegue viver sem a luz porque ela tem menos clorofila ela tem mais pigmentos escuros né é e né a clorofila que vai ser o pigmento fotossensível então vai ser o pigmento que vai estar aí né conseguindo refletir a energia luminosa né e colocando isso junto ali de água e de gás carbônico para a formação de glicose e oxigênio tá dentro das clorofilas a gente tem alguns tipos de clorofilas tá conhecidos mesmo pela ciência são cinco tipos de clorofila mas no ensino médio a gente estuda três que é a clorofila A, B e C tá A é a que mais tem nas plantas tá B e C um pouco menos e a gente tem esses outros pigmentos fotossensíveis também que é o caso dos carotenoides do laranja e a ficolobina que é o avermelhado que eu já disse que a gente encontra nas algas vermelhas tá e o objetivo dessas cores né é captar a onda da luz né captar a luz tá professora é a clorofila as carotenoides e as outras a outra qualquer eu acho que tá no slide no outro slide aqui opa não eu tô mexendo a figura por isso que ele não tá indo é cadê eu tinha colocado isso aqui gente opa aqui ficolobina ficolobina ó tá então a gente tem cinco aí mas o que a gente vê no ensino médio é a B e C tá e hoje se conhece um procarionte aí que tem esse tipo de clorofila aqui que a gente chama de bactéria clorofila mas isso a gente não vê no ensino médio tá isso é coisa lá pra pra faculdade deixa eu voltar numa coisa que eu queria falar aqui qual que é a importância da fotossíntese né pras pras próprias plantas e pras pro planeta Terra em geral né promover a captura de gás carbônico atmosférico então a gente viu né pela pela nossa equação lá que o gás carbônico é uma das principais partes né de entrada aí da pra produção de glicose a realização da renovação do oxigênio atmosférico porque a gente viu que o produto gerado pela síntese de gás carbônico água e luz é glicose mais oxigênio né e conduziu o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas então a fotossíntese ela é importante pela renovação né pelo fluxo aí de matéria e de energia que a gente tem nos ecossistemas tá então se a gente não tivesse fotossíntese a gente não teria a produtividade e a diversidade que a gente tem de seres vivos no planeta Terra hoje e a gente nem teria também oxigênio né a quantidade de oxigênio que a gente tem hoje quando a Terra foi formada lá na grande explosão do Big Bang né a gente tinha muito pouco oxigênio e uma das teorias é que os primeiros seres eles eram quimios sintetizantes e fotossintetizantes e nisso pela produção de oxigênio né a gente conseguiu ter a vida que a gente tem hoje na Terra tá vocês devem estudar isso quando a gente quando vocês verem a questão de origem da vida e teorias evolutivas tá mas isso eu acho que é um assunto eu não sei em qual assunto é esse dos anos aí eu já eu me perdi nessa parte tá é eu vou só pôr uma outra coisa pra gente ver aqui que foi um mapa mental que eu fiz hoje é sobre essa matéria pra gente deixa eu ver se ele tá aberto aqui não deixa eu abrir aqui é fotossíntese então tá 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 aqui então eu vou colocar mais um aqui pra gente ver deixa eu fechar isso aqui de novo e pô share aqui isso todo mundo tá vendo sim sim então o seguinte né então a gente tem aí os autotrófos né que vão fazer fotossíntese e qual que é o objetivo da fotossíntese né capturar gás carbônico pra síntese de matéria orgânica na presença de luz tá a fotossíntese vai vai acontecer no citosão nos procariotos e nos cloropásticos nos eucariotos a gente vai ver né a reação é essa né luz mais gás carbônico mais água forma oxigênio e glicose tá e a fotossíntese lá dentro né pegando os eucariotos aqui dentro do cloroplasto ela vai acontecer né então aqui tem um cloroplasto desenhado eu tenho essas partes aqui né dos cloroplastos que são essas pequenas moedinhas né que são aí os os tilacoides tá então aonde vai acontecer a fotossíntese nos tilacoides que são essas moedinhas empilhadas tá e no estroma que é essa substância que é tá toda né completa aí a a cavidade do cloroplasto tá esse estroma é conhecido como uma substância gelatinosa né então é uma substância também que a substância ela tem que ser um pouco gelatinosa justamente pra que esses essas partes né esses órgãos fiquem aí dentro acomodados tá é e dentro da fotossíntese a gente vai ter aí duas etapas né a etapa que a gente chama de etapa fotoquímica tá ou também chamada de fase clara e a etapa química também chamada de fase escura tá antigamente e por muito tempo e sempre isso acontece algum aluno vira pra mim e fala assim ah professora então a etapa fotoquímica acontece quando tem luz e a etapa química quando tá escuro né por causa desse nome antigo aí de fase clara e fase escura não as duas etapas vão estar ocorrendo na presença de luz tá só que a etapa fotoquímica ela precisa de luz se não tiver luz não rola tá e a etapa química né a luz não precisa ela precisa estar mas ela não é parte fundamental disso né tipo se não tiver luz a planta também vai estar fazendo a sua etapa química tá mas as duas fases ocorrem na presença de luz só que a fotoquímica como o próprio nome já diz foto eu preciso de luz eu preciso de luminosidade tá a etapa fotoquímica ela vai acontecer nos tilacoides tá então nas moedinhas verdes aqui que são ricas em clorofila tá ou em outros pigmentos fotossintetizantes e a etapa química vai acontecer no estroma tá então na substância gelatinosa que preenche os cloroplastos tudo bem o que que vai acontecer na etapa que na etapa fotoquímica né é onde vai ver a formação do oxigênio então aquela água lá que a planta absorveu né a planta ou a alga absorveu ou a bactéria né a bactéria vai fazer quimiosíntese então não é fotossíntese então a planta ou a alga ela vai absorver a água né e essa água dentro do processo da etapa fotoquímica ela vai ser transformada em oxigênio tá e já na etapa química o gás carbônico que a planta fixou e né guardou pra ela lá ou a alga vai ser transformada em glicose tá essa parte aqui da dessa equação gente é importante a gente saber da onde veio esse oxigênio e da onde veio essa glicose né então o oxigênio ele vem da molécula de água e a glicose vem da molécula de gás carbônico tá então é uma outra coisa também professora pode repetir essa parte eu não escutei tá então como é que acontece a fotossíntese né a transformação de energia luminosa em energia química então a captura de gás carbônico para sintetizar a matéria orgânica então de gás carbônico para produzir glicose tá então eu tenho o gás carbônico que a planta ou a alga lá o indivíduo absorveu né e a água também e para que essa reação aconteça eu preciso que entre luz né e mais os pigmentos fotossintetizantes que a planta e a água vão ter tá e qual que é o produto dessa reação né o resultado dessa reação vai ser oxigênio e glicose tá uma coisa meninos essa reação aqui ela não está balanceada tá se alguém falar assim ah professora de biologia dá uma reação para a gente sem balanceamento tá mas aqui a gente precisa entender o que é que uma coisa gera a outra tá não estamos na aula de química com balanceamento tá se alguém for fazer lá engenharia química química vai estudar fotossíntese com balanceamento tá e da onde que vai vir professora da onde que gera né qual substância que vai gerar o oxigênio e qual substância vai gerar a glicose né então na etapa fotoquímica aquela etapa que eu tenho a luz eu preciso da presença de luz para que ela ocorra lá no xilacoides esse oxigênio ele vai ser gerado da molécula de água tá então a molécula de água que entra lá na reação que vai formar o oxigênio que a planta vai liberar tá no seu processo de fotossíntese e a glicose vai vir da onde professor vai vir lá da etapa química que acontece no estroma e vai vir do gás carbônico que a planta absorveu tá então da onde vem o oxigênio da molécula de água a glicose vem do gás carbônico sim Lívia sim sim tá é isso tá entendido gente tá difícil de entender essa parte agora eu entendi oi Isaac eu fiquei um pouco confuso aí nessas coisas eu também semana que vem eu vou trabalhar de novo a fotossíntese e a quimiosíntese com vocês tá porque a fotossíntese tem outras etapas tá que eu tenho que falar de fotoquímica e etapa química tá isso aqui de hoje né é assim como sobrou um tempinho da fermentação pra gente já tá absorvendo esses nomes tem um adendo entendendo o geralzão disso aqui tá Júlia o que você quer perguntar a gente também no final de semana a gente pode dar uma revisada sim Julinha o que você quer perguntar Júlia Juju Juju você levantou a mão filha não era nada ela tá descobrindo o aplicativo ainda nada não foi sem querer tá beleza beleza porque alguém levanta a mão aqui eu já fico preocupada até porque hoje tem bastante gente aqui olha que incrível gente tô feliz mas tinha mais oi tinha mais no começo tinha o povo foi desistindo né o povo foi indo embora cansado eu tô aqui só pela glória é só Deus tá segurando minha mão senão a gente já sai de pessoa brincadeira então gente semana que vem falta um minuto semana que vem a gente volta nesse assunto de fotossíntese e quimiosíntese tá pra ver as etapas tá pra ver as etapas direitinho e a gente conversa mais tá eu acho que vai cair daqui a pouquinho muito obrigada mais uma vez tá eu amei a aula professora então tá bom que bom fico feliz que vocês amaram a aula mas a biologia gosta de vocês sim um beijo bom final de semana se cuidem tá e espero que a gente beijo professora espero que a gente volte logo e que a gente faça festa junina tchau a gente não tem que fazer festa junina pode deixar pode deixar festa junina de máscara vamos sem certeza beijo gente um beijo tchau tchau tchau